Ola Lá E Lá Lá E Lá 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 Vamos embora, vamos embora, Paraná como eu já disse que vou, Paraná Paraná Ué, Paraná Ué, Paraná Eu aqui não sou querido, Paraná, mas na minha terra eu sou Paraná Paraná Ué, Paraná Ué, Paraná Ela que bateu pé firme, Paraná, isso não aconteceu, Paraná Paraná Ué, Paraná Ué, Paraná Você diz que é esperto, Paraná, lagartixa é muito macho, Paraná Paraná Ué, Paraná Ué, Paraná Paraná Ué, Paraná Ué, Paraná Na Capoeira Eu vou jogar Na Capoeira Eu vou jogar O Perimbal tocou Na Capoeira O Perimbal tocou Eu vou jogar Eu vou jogar Eu vou jogar Ta Da Capoeira Na Capoeira Nos Matos endorando teriores Na Capoeira Enfim